Fala pessoal, Márcio Mota novamente aqui na área trazendo para vocês as novidades da nossa versão 5.7.4 Muita coisa bacana que eu estou trazendo para vocês aqui, ó, chuchu, beleza? Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e vem comigo que eu vou te mostrar Então pessoal, estamos aqui com o nosso software aberto, já com a lotomania selecionada Que é por ela que eu vou começar a mostrar para vocês as novidades que foram implementadas aqui no software Bom, como é que a gente sabe o que está de novo, o que foi implementado no programa? Olha aqui, nós temos um menu sobre, a gente sempre deve clicar aqui em uma nova versão para saber o que foi implementado Vamos clicar aqui em alterações Aí o menuzinho, nós abrimos uma janelinha, explicando aqui a versão 5.7.4 do dia 16 de junho de 2021 O que foi feito nela aqui, olha Foi feita a inclusão das opções de selecionar e desselecionar apostas ou grupos dentre os melhores filtros do ranking O que é isso aqui, Márcio? Vamos lá Vamos pedir um ranking aqui, ó Eu vou pedir para gerar apostas, né? Gerar... Isso aqui é uma outra novidade Vou pegar aqui as apostas, vou pedir para gerar aqui 100 apostas Ok? Com todas as dezenas, beleza? 50, né? Vamos ver aqui os nossos filtros Eu vou desabilitar todos aqui Venho aqui nos condicionais, desabilito todos Vou marcar esse camaradinho aqui, né? Então o que eu estou pedindo aqui, ó Estou pedindo para gerar 100 apostas e montar um ranking aqui para mim, certo, pessoal? Então, estou montando um ranking Aí vamos lá, vou pedir aqui, ó Está gerando, né? Vamos olhar aqui o nosso ranking Olha lá, nosso ranking sendo montado, né? Isso aqui já não é novidade para vocês Então eu vou dar uma paradinha aqui para vocês terem noção do que foi implementado aqui Tá? Ele está gerando as apostas, fazendo a conferência com todos os concursos, né? Aquele procedimento que a gente já sabe Tá? Eu vou parar aqui porque para mostrar o que eu quero é o suficiente Então eu tenho aqui grupos estudados, né? Que agora eu vou começar a analisá-los e saber Esse cara marado aqui é bom? Eu quero ele para mim? Eu não quero? Eu continuo? Não continuo com ele? Até a versão 5.7.3 Os grupos, né? Ou apostas aqui ranqueados Para enviar aqui, ó Usar a setinha e botar aqui para a tela principal Eu tinha que mandar todos Só podiam ir todos de uma vez Se eu quisesse só esse grupo aqui, ó Eu tinha que dar um duplo clique aqui, né? Selecionar, copiar Exibir o seletor Eu colava aqui, ó Colar E aí eu colocaria lá Incluir a aposta É isso que eu estava fazendo, ok? Só que agora Eu com essa novidade que eu coloquei aqui, ó Eu coloquei essa coluna aqui Selecionar Se você quiser mandar todos Lá para a tela principal Você vem aqui, seleciona todos E manda lá para a tela principal Ok? Pô, eu não quero mandar todos, né? Pô, vamos imaginar aqui Às vezes a gente pede mil grupos Para poder analisar um por um E aí eu quero escolher lá O sétimo grupo Né? Então Pô, eu tinha que clicar na linha sétimo Então eu quero três grupos Eu tenho que fazer três vezes Aquele procedimento que eu citei aqui Agora eu não preciso mais Então, ó Eu vou desselecionar todos, né? Eu vou dizer aqui, olha Eu quero o grupo 1 Eu quero o grupo 3 E eu quero esse último grupo aqui, ó Pronto Tá? Então eu selecionei esses três aqui E vou mandar incluir aqui Na minha região Aqui na tela principal Onde ficam as minhas apostas Ou grupos estudados Beleza? Mandei os três para lá É... Vou desselecionar tudo Pô, também quero botar aqui Esse quinto grupo aqui, ó Vou selecionar o quinto grupo Vou mandar para lá Aí vem a pergunta Olha, existe aposta lá no Rio Você quer apagar aquelas que estão lá E colocar só isso aqui? Ou não? Se eu disser não Ele vai acrescentar lá Disse não Ele acrescentou Como a quarta Aposta selecionada lá Tá bom, pessoal? Então Essa parte aqui Ela foi incluída Para poder facilitar Uma outra situação Que foi incluída aqui também É essa áreazinha aqui Nós mudamos esse layoutzinho aqui Para poder ficar mais coeso Então colocamos aqui Por essa coluna aqui Tudo que diz respeito aos filtros Se eu quiser filtrar Somente os vermelhos Somente os atrasados Se tivesse algum azul Com atraso médio Ou então todos Beleza? Então ficou tudo aqui A questão do filtro E aqui, olha É uma performance É um painel Certo? Para você analisar Sua performance Do processo Por exemplo O tempo que vai demorar A geração Da aposta A quantidade de grupos Que estão sendo aceitos Durante o procedimento O total de grupos Já gerados Então daqui Para aceitar 10 Foram gerados 36 grupos Cada um desses grupos aqui O sistema fez a conferência Com todos os concursos Que foi o que eu pedi Para poder saber Se ele ia ser ranqueado Aqui ou não Tá bom? Então eu coloquei Esses dados aqui Informativos Para vocês Ok? Vamos ver Por exemplo Olha Vamos pegar aqui Uma outra loteria Vou pegar aqui A Mega Sena Tá? Vou pegar a Mega Sena Mudar aqui Tá mudando ainda São vários procedimentos A serem executados E vou pedir Para gerar 100 apostas De 6 Aplicando meus filtros Beleza? Montando o ranking aqui Os filtros que eu tenho aqui Eu sempre desabilito todos Eu venho aqui Marco somente o que eu quero Aqui também Desabilitar todos Beleza? Só estou com o ranking E agora eu vou pedir aqui 100 apostas Sem a otimização de performance Vamos lá 100 apostas Sendo geradas E filtradas Olha aí Para esse exemplo aqui Levou 3 segundos Ok? Agora eu quero pedir Com a otimização de performance Beleza? Eu vou limpar aqui E vou pedir para gerar Olha lá Gerando 2 segundos Tá? Então Foi um ganho Nesse exemplo aqui Aproximadamente De 30% Tá? Em performance Mas tem casos Que você pode ganhar Um pouco mais Chega até 50% De performance Mais rápida Se você utilizar Esta opção aqui Marcada O que esta opção Traz de diferente? Simplesmente Eu oculto Tá? Essa tabela aqui Durante o processamento Tá? Porque Se eu não ocultá-la Conforme estava Até a versão passada Cada grupo Que vai sendo incluído Aqui O sistema tem que Passar linha a linha Para saber onde O grupo entra Onde o grupo faz Enfim É praticamente Uma animação Do processo Que está ocorrendo E isso Toma tempo Tá? Então Quando eu Oculto O componente Eu já não tenho Aquela preocupação O sistema operacional Não tem aquela Preocupação De ficar Pintando O componente Novo Com a nova Aposta Que entrou A nova Cor Que entrou Etc Eu simplesmente Escondi isso Do usuário Então O procedimento Anda mais rápido Só isso Que foi feito Já foi possível Ganhar Uma performance De até 30% Mais rápido Tá bom Pessoal? Bom Então Isso aqui Também está Explicado Aqui no Alterações Eu já expliquei Esta parte Aqui Que é a questão De poder selecionar A aposta Para poder levar Para o arquivo Principal A inclusão Do timer Beleza? O timerzinho Que foi Esse campinho Aqui Para mostrar O tempo Que você está Demorando Ok? Isso serve Também Por exemplo Para Vou pegar Aqui Gerar Um fechamento Total Por exemplo Aqui Vou configurar Vou deixar Nessa tela Aqui mesmo Que é para Eu ficar Olhando Aqui de trás Eu vou pegar Aqui Exibir As dezenas Eu vou Marcar Aqui 15 15 Números Para ser Um processo Médio Certo? De demorar Vou dar Ok Vou pedir Aqui para Aplicando Os filtros Porque se não Se eu não Marcar isso aqui Não será aplicado O ranking E aí Eu vou mandar Iniciar Eu consigo Mesmo com Essa tela Estando presa Aqui Porque ela está No processamento Essa tela Que é a mãe Do processamento Aqui Aqui embaixo Na tela de trás Eu vejo O gráfico Correndo E eu vejo Aqui também O tempo Se eu quiser Trabalhar Com todas As combinações Possíveis Da lotomania Da mega Sena Que são 50 milhões Eu vou conseguir Acompanhar Aqui o tempo Que está A quantidade Que já foi gerada Então eu consigo De repente Estimar Já foram Reserados Aqui Um milhão Um milhão Levou Uma hora 50 milhões Então vai levar 50 horas Então Esse processo Aqui vai acabar Mais ou menos Só daqui a dois dias Você já sabe É perfeitamente possível Se você se depare Com uma situação Dessa Dependendo da quantidade De combinações Que você pedir Tá bom Então era isso aí Eu posso parar O processo aqui Eu só mostrei Para vocês O que foi implementado Beleza Expliquei Voltamos aqui As nossas alterações Perdão Cliquei aqui No termo de uso Alterações Então coloquei aqui O timer Já expliquei A parte da otimização De performance E a contagem Também das apostas Que é esse campinho Aqui Então com a informação Da contagem De apostas Que ele já conseguiu Gerar Do total Que você pediu Nem todas Elas são aceitas Então essas aqui São contagens De apostas Geradas Ela pode ser aceita Ou não É só um indicador Com essa informação De apostas geradas E a informação Do tempo decorrido Você consegue Ter uma estimativa De tempo Que pode levar Ao processo Que você solicitou Tá Outra opção aqui Olha Inclusão Da opção De poder Gerar Também As apostas Espelhos Da lotomania No processo De geração Aposta aleatória Onde é que é isso? É na geração Aleatória Pessoal Onde é a geração Aleatória De apostas? É aqui Gerar apostas Toda vez Que a gente Pede gerar apostas Por aqui Seja qualquer loteria É um processo Aleatório De geração De apostas Onde é que não é aleatório? Nos fechamentos Matemáticos Não é É uma geração De apostas Usando fechamentos Não é aleatório Ok? Aqui é aleatório Então Só tem sentido Gerar uma aposta Espelho Já Ou seja Para cada uma Que eu peça Eu terei duas Porque é a aposta Gerada E o espelho Dela Para a lotomania Que é a única Que é a única Que se aposta Assim Ok? Espelhar As apostas De um arquivo Por exemplo Utilizado na Lotofácil Se eu quero trabalhar Escolhendo aquelas Dez Que eu não quero jogar Então eu vou ter um arquivo Com dez Aí depois eu quero Aquelas quinze E isso já existe Aqui Foi liberado Na versão 5.7.3 Que é o espelhamento De linhas De um arquivo Aí serve Para qualquer loteria Essa funcionalidade Aqui Gerar aposta Espelho Ela só está Habilitada aqui Para a lotomania Porque só a lotomania Tem sentido Lógico De eu ter Esse tipo de operação Aqui Tá bom? Então se eu quiser Gerar apostas Aqui Eu vou pedir Para gerar Dez apostas Da lotomania Sem marcar A opção de espelho Se eu gerar Aqui eu tenho Dez apostas Ok? Vou limpar aqui Agora eu quero Marcar também Gerar Também as apostas Espelho Eu vou pedir Aqui para gerar Agora eu tenho 20 Porque é Cada aposta Tem o espelho Dela Beleza? Então É espelho mesmo? Vamos lá Eu vou pegar Aqui eu exibir O seletor Ok? O seletor Está mostrando Aqui a aposta Selecionada Aqui Agora quando eu Clicar lá de baixo Percebam que Exatamente o espelho Dá de cima E assim Sucessivamente Cada uma Agora eu já estou Na aposta 3 Então a 4 É o espelho Dela Aposta 5 A 6 É o espelho Dela Então por esse procedimento Aqui as apostas Ímpares Serão as apostas Normais As pares Serão o espelho Ok? Então Explicada Mais uma funcionalidade Vamos aqui no menu Sobre alterações Aposta de espelho Inclusão de um painel De filtragem Isso aqui também é bacana É isso aqui Não é o extrato não É o painel Da filtragem Ok? Esse painel aqui Ele vai contabilizando A quantidade De apostas Eliminadas Em cada filtro Que você estabeleceu Isso serve para quê? Para você olhar Por exemplo Se você perceber Que a geração Das suas apostas Está demorada E não gera nada Pô Botei os filtros aqui Mandei o sistema Gerar 100 apostas Ele está aqui 10 minutos Não gerou nada Antes a gente não sabia Aonde que estava O meu gargalo Onde estava O meu gargalo aqui Hoje eu consigo saber Por exemplo Vamos pegar aqui Vou pegar aqui Na lotomania mesmo Vou pegar meus filtros aqui Eu vou no de grupos Dezenas Vou pegar aqui O filtro da linha 1 Deixa eu pegar aqui Linha 1 Está aqui embaixo Vou habilitar ele Está aqui de 4 a 6 Ok? Vou pegar o da linha 2 também Vou habilitar De 4 a 6 O da linha 3 Vou habilitar O da linha 4 O da linha 4 Vou fazer diferente Olha Eu quero 5 e 5 Não tem gordurinha Eu quero 5 dezenas Ok? E vou botar Aceitar aqui Então eu vou configurar Só esses aqui Para a gente começar Tá? E eu posso colocar Outro filtro aqui também Vou pegar um condicional Aqui olha Vou pegar aqui Vou continuar deixando Esse aqui do ranking De 18 a 20 Ou seja Que ela tenha feito De pelo menos 16 para cima 15 não E vou colocar aqui Linhas vazias Eu quero de 1 a 2 também Pronto Já marquei alguns filtros aqui Tá? Então estou com vários filtros E aí eu vou pedir Para gerar aqui Mil apostas Que é para ficar Um processozinho mais lento Certo? Mil apostas Eu vou colocar aqui Aplicando os filtros Mas eu vou desmarcar A opção Apenas manter o ranking Aqui Eu quero deixar As apostas Entrarem aqui No arquivo também E vou dar uma olhada Aqui no meu painel Vou mandar gerar aqui O painel Ele começa a ser montado Ele está me dizendo Onde que estão Eliminando as apostas Então eu consigo ver aqui De repente a eliminação Lá nas linhas Está tendo até um certo equilíbrio Mas olha Eu estou pedindo mil apostas E só consegui gerar quatro Até agora Ou seja Está um processozinho Um pouco lento Por que ele está lento? Eu estou olhando aqui Eu tenho a aposta aberta Sendo eliminada Em quais condições? Nesse filtro Linhas vazias Tem bastante Mas olha Os da linha 2 Da linha 4 Da linha 3 Estão bem altos Estão Só foi até pouco Mas olha só A linha 4 A linha 2 A 3 E A 4 Ela está com quantidade Alta de eliminação Eu vou pegar aqui A linha 4 Por que ela tem a maior quantidade? Porque não tem gordura Eu quero 5 na linha 4 Se eu boto de 4 a 6 Eu criei uma gordurinha Ora vai vir linha com 4 Com 4 dezenas Ora com 5 Ora com 6 É uma geração aleatória Então eu posso fazer o que? Eu posso aumentar essa margem Aqui da gordura Então eu venho aqui na linha 4 Vou botar agora aqui De 3 A 7 E vou dar ok Certo? Vou limpar aqui Para começar do 0 E vou pedir novamente Para gerar Aquelas mil apostas O sistema está gerando lá Eu venho aqui no meu painel De filtragem Continua sendo eliminado Mas eu tenho outras situações Agora entrando Olha a linha 4 Que eu mexi Como é que ela elimina Bem menos perto das outras Por que? Eu aumentei A gordura Gordura entre aspas Eu estou sendo menos rígido Com aquele filtro Então ele elimina menos Agora aqueles que eu não mexi Que eu continuo sendo rígido Ali Ele continua eliminando bastante A lotomania Como são 100 dezenas Mas eu marco 50 Ou seja, metade Percebam que vai ser difícil Em algum momento Eu ter uma linha vazia Sempre tem pelo menos Uma dezeninha Então ficar De 5 Marcar 50 em 100 Ou seja, marquei metade E mesmo assim Ficar uma linha vazia Numa geração aleatória Ela é complicada De ocorrer É uma situação complicada Por isso que é uma eliminação Muito grande Aqui É praticamente o filtro Que mais elimina Depois da linha 2 Ok E é uma sequência Esse filtro aqui Ele é aplicado Dessa sequência aqui Do filtro que está mais em cima Para o filtro que está embaixo É nessa ordem aqui Que ele utiliza Aplica o filtro Então está aqui O nosso painel Ele serve para mostrar Para a gente Onde está sendo eliminado As apostas Onde está possivelmente O nosso gargalo Na filtragem Para a gente poder ir ajustando Ok Então vou parar aqui o processo Porque só queria mostrar isso para você Parei e iniciei Na vez de ocultar aqui Tá bom pessoal Muito bacana né E a última novidadezinha aqui É a inclusão de pescar Pô, isso aqui é muito bacana Olha lá A ação de pescar lá Alguma quantidade de apostas De um arquivo Uma escolha aleatória Eu tive essa demanda De alguns clientes Não foi um só Por exemplo Eu vou gerar aqui Vou te pedir para desmarcar aqui Aplicando os filtros Tá E também vou pedir para tirar O espelho aqui Vou pegar aqui mil apostas Pronto Girar aqui mil apostas Tá Estou gerando aqui as apostas Deixa eu ver Beleza Tranquilo Pronto Mil apostas geradas Tá Eu tenho todas elas aqui Isso aqui do processo anterior É Pô, eu quero escolher Mas eu não quero eu escolher Eu quero que o sistema escolha Para mim Dez apostas aí Eu acho que todas elas São muito boas Porque todas elas Foram geradas Com aqueles critérios Que eu estabeleci De filtragem De estatísticas Então para mim Todas são muito boas Mas eu queria ter Uma massa muito grande De apostas Para poder fazer uma analisinha Eu quero só dez dessas mil E eu não quero ter a responsabilidade De selecionar aqui Eu quero usar um pouco a sorte Eu acredito que o dez na sorte Vai me trazer muita sorte E eu quero que ele escolha para mim Dez dezenas dessas mil aí Ok Então Você tem agora a opção aqui Em outras ações a executar Certo pessoal Aqui ó Eu vou selecionar a opção Que eu incluí Que é pescar apostas no arquivo Aleatoriamente Quando eu seleciono isso aqui Abre um painelzinho Para eu dizer A quantidade de apostas Que eu quero pescar Então eu quero dez apostas Vou colocar aqui dez Certo E vou mandar Executar esta operação O sistema está Fazendo agora A pescaria Ele está gerando Aleatoriamente Índices E vindo aqui no arquivo E fazendo a exclusão Dependendo do tamanho do arquivo Como vocês podem ver aí Pode se tornar o processo Um pouco lento Dependendo da quantidade Também que você pedir Porque por exemplo Eu tenho mil E eu quero só dez Eu vou na verdade Fazer novecentas e noventa Exclusões Então serão novecentas e noventa Vezes que eu vou pegar Um índice Aleatório Da quantidade de apostas Que restou no arquivo Vou lá E vou deletar aquela aposta E aí depois novamente Restaram quantas Pega um novo índice Aleatório Vou lá e excluo E com isso Eu vou excluindo E só sobram Aquelas apostas Que eu gostaria Que ficassem Aquelas dez apostas Que eu pedi Para poder serem pescadas Nesse marzão De apostas Tá bom pessoal Tá gerando aqui ainda Tá vendo É um processozinho Que se tiver muitas apostas Aqui ele tende a ser realmente Demorável Ok pessoal Vamos aguardar aqui a finalização E a gente volta daqui a pouquinho Então pessoal Terminou aqui o processo Levou um pouquinho Inclusive já vou fazer aqui Uma alteraçãozinha Para otimizar melhor Um pouquinho mais Essa performance E vou liberar Logo na sequência Aqui do vídeo A versão 5.7.4a Ok Não vou bloquear A entrada De quem está com a 5.7.4 Porque não é necessidade É só um ganho de performance Ok E quem estiver assistindo Esse vídeo Vai saber da existência Dessa versão Acesse o nosso site lá Baixa novamente Instala Entra Que essa otimizaçãozinha Que já estará implementada Beleza Eu vou ocultar Né Esse Esse container De apostas aqui No momento Que eu estiver fazendo A pescaria Ok E vou também Dar a opção De parar o processo Se você estiver achando Que ele está muito lento Ok pessoal Então parou aqui E fizemos a pescaria De mil apostas Restaram 10 Escolhidas aleatoriamente Pelo sistema Tá bom Então Isso aqui pode ser muito útil Certo Para você E esse conjunto De alterações aqui Completamos aqui Terminamos o nosso vídeo Fazendo Um leve Apanhado Mostrando Mostrando para vocês Tudo aquilo Que a gente Trouxe de novo Ok Para essa nova versão Nós estaremos Liberando novas versões A cada 15 dias Ok O sistema já está chegando Num processo De maturidade Bom E Eu vou alongar um pouquinho Mais Em mais uma semana Eu estava soltando Liberações toda semana Agora vai ser A cada 15 dias Também Com um pacote Um pouco maior De implementações No período Ok Muito obrigado Se não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Ative o sininho De notificações E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo